A pista está molhada, mas começou a apertar a chuva agora, né? Agora que começou a apertar. Da hora passando lá, são 9 e 2, né? É do SAMU. Então, começou a chuvarada agora. Já é segunda-feira, já virou o dia. Estou batendo ponto de madrugada, chegou mais forte, hein? Mas olha, eu não vi relâmpago, não vi trovão, pelo menos por enquanto ainda não. Está engrossando mais. E olha, pouquíssimo vento. Dá-lhe chuva. Nossa, estamos assim. Deu maior trovão agora há pouco, por isso que eu voltei para a janela. Mas olha, parece que deu uma estilada, está vendo? Mas deu um trovão que vinha aqui da região oeste. Noroeste, para falar a verdade. Está mais claro aqui em cima, no céu. A gente chega na janela, nada, né? 57 minutos agora. 59 minutos. Deu outro. Olha, voltando a chuva. E começando. Exatamente agora. Olha, voltando a chuva. E certamente na hora que eu vim para a janela, comecei a chover. Novamente, né? Uh, esse aguaceiro vai ser fofo para vocês. Uma hora e trinta e nove, parece que parou a chuvinha, viu? Mas tem barulho de chuva. Ah, está garoando levemente, então. Estou escutando um barulho de chuva bem devagar, mas não parece, ó. Está assim, está garoando bem pouquinho, aqui bate nas árvores, a gente escuta. Três horas e seis minutos. Três horas e seis minutos. Hoje, em algum lugar está caindo aquele touro, ó. Não é aqui. Pelo menos ainda não. Então, boa noite, pessoal. Três horas e três horas e sete minutos. Três horas e dez minutos, começou de novo a chuva. Onde se concluir, que hoje vai ficar assim, toda hora vai e vem a chuva. Três horas e quarenta e cinco minutos. A roupa está cheia, já está mais claramente. Três horas e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta. Três horas e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta. Três horas e quarenta 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 e qu Obrigado por assistir. 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 Gente, tudo seco. Está uma leve brisa. As folhas quase se mexem. As folhas se mexem. Mas está assim uma brisa. Essa noite, essa madrugada, teve chuva de novo. De novo. Mas não tanto quanto do dia anterior, do outro dia. 19h46, está chovendo agora. Eu estava editando vídeo e não percebi. Gente, está o maior cheiro de peixe aqui. Eu não gosto de peixe. Ai, que horror. Quando a gente fica longe da cidade de volta, a gente sente esse cheiro. Ai, mas eu não saí daqui não. Nem de casa saí. Ai não, saí. Fui ao supermercado com o filho. Eu voltei logo. Saí cedo. 19h47. 20h04, a chuva já deu uma bela diminuída. Olha, vai ficar assim. São Paulo também está assim, nubladão. Vocês viram pelo vídeo, né? Então, nubladão, chove, para. Boa noite, pessoal.